Atores dos Chaves que ainda estão vivos. Parte 12 Janete Arceu Janete Arceu tinha apenas 17 anos quando foi convidada por Roberto Gomes Bolanhos para interpretar a personagem Dona Edviges, a louca da escadaria, substituindo Angelines Fernandes, a bruxa dos 71, em dois episódios da temporada de 1973. Atualmente ela apresenta um programa de rádio para mulheres. Atualmente ela apresenta um programa de rádio para mulheres.